150 palavras sobre comida. Guardanapo, travessa, imenta, toalha de mesa, empregado de mesa, empregada de mesa, verbos e ações. Servir à mesa, servir, pedir, escolher, pequeno almoço, pão, papo seco, sanders. Pão integral, torrada, tosta, satias. Manteiga, leite, compota, sumo, mel. Ovos, ovo, ovos. Cereais, donut. Bolacha. Verbos e ações. Cortar as fatias. Barrar. Espremer. Mexer. Frutos secos. Nós. Adelã. Amêndoa. Castanha. Pistácio. Pinhão. Amendoim. Frutos silvestres. Morango. Morango. Amora. Framboesa. Mirtilo. Cereja. Verbos e ações. Descascar. 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 Amadurecer. Abrir. Descaroçar. Descaroçar. A fruta, uva, uvas, melancia, abóbora, melão, ananás. Ananás, ananás, coco, ruma, banana, 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 fruta verde, banana verde, fruta podre, banana podre, laranja, tangerina, limão, maçã, pêssego, alperce, verbos e ações. Adoçar, embeber, cortar, cristalizar, o almoço, o jantar. Sopa, esparguete, arroz, macarrão, pizza, fatia de pizza, massa, verbos e ações. Amassar, enfarinhar, cortar as fatias, cozer no forno. Os legumes. Ervilhas, espinafres, couve de bruxelas. Feijão verde, espargo, brócolos, aipo, piripiri, verbos e ações. Abrir, cozer, fritar, bater, salada, alface, pepino, Azeitona, milho, tomate, cenoura, beterraba, nabo, azeite, pimenta, sal, Mostarda, verbos e ações. Temperar, condimentar, pôr sal, misturar, carne, frango, Asas de frango, asas de frango, salchicha, 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 costoletas, Bife, presunto, peru, almôndegas, hambúrguer, verbos e ações. Picar, grelhar, guizar, aquecer, peixe e marisco, Ostra, gamba, mexilhões, lagosta, amêjoa, bacalhau, sardinha, Atum, polvo, choco, verbos e ações. Pescar, limpar, desfiar, escamar, sobremesas, queque, queque decorado, Pudim, pudim, flam, chocolate, bolo, gelatina, iogurte, verbos e ações. Perder a validade, derreter, celebrar, lamber os lábios, bebidas, Café, chá, água, água, água com gás, chávena, garrafa, vinho, refrigerante, Verde, cerveja, verbos e ações. Beber, beber, bebericar, acabar, servir.